Fala pessoal, tudo na paz? No episódio de hoje a gente vai falar sobre mais detalhes da One UI 7 da Samsung, de novas informações do próximo iPhone SE, do lançamento oficial do iOS 18.1, da estreia do Xiaomi 15, que é um dos primeiros celulares com o novo Snapdragon 8 Elite, e da nova operadora de celular aqui do Brasil, que no caso é do Nubank. Lembrando que você encontra a minutagem de todas essas notícias aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Mas agora bora lá conferir o nosso resumo de notícias de tecnologia. A próxima grande atualização de software da Samsung apareceu em um novo e grande vazamento, tá? O canal Mobile Wallaby teve acesso à One UI 7, a interface da Samsung baseada no Android 15, e acabou antecipando ali algumas novidades que a empresa vem preparando. De acordo com um vídeo publicado pelo canal, a One UI 7 vai trazer mais opções de personalização, algo que já havia sido prometido pela sul-coreana lá no evento Samsung Developers Conference. Na tela de bloqueio, por exemplo, vai ser possível posicionar o relógio e também aquele resumo de notificações em mais áreas. Já a tela inicial da One UI 7 deve contar com novos ícones para os aplicativos da própria Samsung, widgets e também animações renovadas. A Samsung também parece ter mexido um pouco ali no visual da multitarefa, que é quando você visualiza aqueles apps que estão abertos em segundo plano. Nos widgets, o aplicativo de câmera, o recurso de gerenciamento de bateria, tem também o controle de tempo de tela, clima e afins também foram renovados e ganharam mais opções. Já a central de notificações e configurações rápidas também foi renovada. Aparentemente, vai ser possível dividir os itens por sessões e também escolher onde esses ajustes vão ser posicionados. A Samsung prometeu uma versão beta da One UI 7 ainda para o ano de 2024, mas o lançamento oficial dessa atualização só deve acontecer no comecinho do ano que vem com o lançamento do Galaxy S25. Pessoal, se o iPhone SE de quarta geração realmente tiver essas especificações, ele com certeza vai ser um dos iPhones mais atraentes para quem busca um aparelho da Apple acessível, entre aspas. De acordo com o novo vazamento, o suposto celular da empresa vai ser tão poderoso quanto o iPhone 16. Na rede social Exo, o antigo Twitter, um informante revelou que o suposto iPhone SE 4 poderá contar com o chip A18 Bionic, que no caso é o mesmo utilizado nos novos iPhone 16 e iPhone 16 Plus, isso significa que ele também poderá ser compatível com o sistema de EA Apple Intelligence, caso o rumor seja confirmado. A gente ainda não tem nenhuma confirmação direta sobre o lançamento do próximo iPhone SE. O rumor mais recente também afirma que ele vai contar com 8 GB de RAM e, no mínimo, 128 GB de armazenamento interno. Mas olha, considerando que ele vai ser um modelo um pouco mais barato, é esperado sim que eles também tragam uma versão com menos memória. As especificações do iPhone SE 4 podem incluir uma nova tela de 6 polegadas, mas com taxa de atualização de 60 Hz, Wi-Fi 6 e câmera principal de 50 megapixels. O lançamento desse aparelho é esperado para o primeiro trimestre do ano que vem, de 2025. Pessoal, a gente sabe que nenhum setup verdadeiramente personalizado está completo sem um teclado, que realmente combine com o visual que você está buscando. E eu não estou falando de só mudar a cor das luzes do teclado não, tá? O Akira é um teclado mecânico que você pode customizar de ponta a ponta de verdade. Você começa escolhendo entre 6 opções diferentes de corpo, com cores e materiais variados. Depois, são 8 opções de switches para o clique perfeito das teclas. Em seguida, você pode escolher entre 19 opções de keycaps em múltiplas cores. E aí, se você quiser, pode terminar escolhendo entre 6 opções de mouses para combinar tudo ainda mais. Só entre essas variáveis já são tantas combinações possíveis que eu nem vou tentar fazer a conta aqui. Quer saber mais e conferir todas as opções? Então é só clicar no link aqui na descrição e no comentário fixado, ou então acessar o QR Code que está aqui na tela para ir direto para a página do Akira, lá no site da Adamantium. Muito obrigado, Adamantium, por patrocinar esse trecho do nosso vídeo. Agora, voltando para as notícias. Se você também estava ansioso para usar o Apple Intelligence, o sistema de IA da Apple, saiba que agora já é super possível, tá? A empresa lançou na segunda-feira, dia 29, o novo iOS 18.1, que habilita parte dessas ferramentas que foram prometidas lá na WWDC. Antes de mais nada, no caso dos celulares da empresa, o Apple Intelligence só funciona no iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, e em todos os novos modelos da linha iPhone 16. Então, depois de você atualizar o seu aparelho, você vai se notar que o sistema já está integrado em várias áreas que você acessar. A Siri, por exemplo, agora conta com uma nova animação que deixa os cantinhos da tela mais brilhantes. A assistente da Apple também está com uma fala um pouco mais natural e ela vai te entender um pouco melhor, mesmo se você se enrolar ali durante uma pergunta. E você também pode perguntar sobre como usar algumas funções do celular e aí ela vai lá e te mostra um rápido tutorial. Os recursos de escrita da Apple também são uma parte importante desse novo sistema. Você encontra novas opções para revisar o texto, reescrevê-lo com diferentes estilos, criar sumários ou então resumos de um texto maior e até criar tabelas ou então listas mais rapidamente. O iOS 18.1 também traz uma série de outros recursos que a gente já explorou em vídeo aqui no Tecmundo. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conferirem tudo, tá? E também vale notar que o iOS 18.2, que traz, por exemplo, o chat GPT, ainda está em fase de testes, está em fase beta. Mas eu também estou testando essa outra versão, então muito em breve a gente traz um resumão aqui para vocês também. Hoje foi dia da Xiaomi anunciar o seu mais novo celular de ponta. O Xiaomi 15 foi apresentado como um dos celulares mais interessantes de 2024, e isso por vários motivos, tá? Mas eu diria que o principal deles é que esse é um dos primeiros celulares do ano com o novo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que é um dos mais poderosos da atualidade. O novo Xiaomi 15 aposta forte nas especificações. Além do novo Snapdragon 8 Elite, ele vem com 12 ou 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento. Já a versão de base dele tem uma bateria de 5.400 mAh, o que é um aumento bem significativo se a gente comparar com o Xiaomi 14. Ele vem tecnicamente em quatro versões. As duas mais clássicas são o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Pro. A versão mais potente dele, o modelo Pro, traz uma tela OLED de 6,73 polegadas, com resolução 2K e alta taxa de atualização, além de um pico de brilho de até 3.200 nits. Ele também vem com três câmeras com 50 megapixels de resolução cada, além de uma câmera frontal de 32 megapixels. Mas eu diria que um grande destaque aqui do modelo Pro é a sua bateria que sobe para 6.100 mAh. Já o Xiaomi 15, que é um modelo de base, ele também tem uma tela OLED, só que menor, com 6,36 polegadas e com resolução de 1.200p, mas ele também traz um conjunto que conta com três sensores de 50 megapixels cada. Esse modelo aí ainda conta com a Custom Edition, que traz 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, só que tem um grande detalhe aqui, tá? Ela oferece 20 opções de cores para você escolher. É muito mais do que qualquer outra empresa está oferecendo hoje no mercado, a gente sabe disso, né? No caso do Xiaomi 15 Pro, ele tem a Diamond Edition, que nesse caso tem três cores extras com um acabamento texturizado. Por enquanto, a gente ainda não tem detalhes sobre o lançamento global dos novos aparelhos da Xiaomi, tá? Mas os preços deles vão de 630 dólares a 840 dólares, o que dá mais ou menos 3.600 e 4.800 reais, respectivamente, só que sem considerar nenhum imposto, tá? Aqui é conversão direta. Tem operadora nova de celular chegando aqui no Brasil, ou mais ou menos isso, tá? Isso porque o Nubank anunciou nesta terça-feira, dia 29, o NuCell, o seu primeiro serviço de telefonia móvel que é integrado ao aplicativo do banco. O NuCell funciona a partir do modelo MVNO, que basicamente é uma operadora virtual baseada nas redes da operadora Claro. São três planos disponíveis neste lançamento. O de R$ 45,00 por mês oferece 15 GB de internet, o de R$ 55,00 por mês tem 20 GB, e o de R$ 75,00 mensais oferece 35 GB de dados. O pagamento dessas cobranças é feito diretamente no cartão de crédito do banco. O Nubank diz que esse novo serviço vem para facilitar a vida dos usuários com planos flexíveis e sem fidelidade. Eles oferecem benefícios como caixinhas turbo, que tem rendimento de 120% do CDI, dados extras para os clientes ultravioleta e assinantes do Nubank+, tem WhatsApp ilimitado, acesso ao app do Nubank sem consumir os dados, além de pacote de voz que também é ilimitado. A ativação do NuCell é totalmente digital, ou seja, ela funciona apenas via eSIM, mas a empresa já adiantou que no futuro também vai oferecer o chip físico tradicional. O serviço, cita o Nubank, vai ter cobertura de 93% do território brasileiro e também conexão 5G. Os clientes deverão receber uma notificação a partir de hoje sobre o lançamento, mas a disponibilidade do serviço vai ser gradual, aos poucos, e também vai contar com uma lista de interesse. Alguns serviços, também explica a empresa, estarão indisponíveis nesse lançamento inicial, mas eles serão habilitados em breve. A operadora do Nubank, digamos assim, também vai permitir contratar pacotes de dados caso a sua franquia seja esgotada antes da renovação. Segundo a empresa, a proposta aqui é, abre aspas, liderar uma nova transformação, só que dessa vez no setor de telefonia móvel. Fecha aspas. E aconteceu na história da tecnologia, meu povo. Em 29 de outubro de 1969, a primeira mensagem na internet foi enviada. O estudante Charlie Klein tentou transmitir uma mensagem bem curta, tá? Só com a palavra LOGIN, que são 5 letras, para um computador da Universidade de Stanford, utilizando a rede ARPANET, que é a mesma utilizada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Inclusive tem história da tecnologia falando sobre isso aqui, tá? Nessa primeira tentativa, só as duas primeiras letras, L e O, acabaram sendo enviadas com sucesso. Aí depois de quase uma hora, a rede meio que voltou, e aí sim o texto completo com a palavra LOGIN, conseguiu também ser transmitido para o outro lado. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo, tá? Lembrando que todos os links que a gente citou aqui no episódio, estão tanto no comentário que está fixado, quanto na nossa descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta terça-feira, lembrando mais uma vez que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Wellington Arruda, e a gente volta amanhã com mais notícias para vocês, tá? E você me encontra nas redes sociais pelo arroba ArrudaWally. Beijão, pessoal. Até mais.